Música Banca da Ponto, Mússio Salvador, resigna-se com a incapacidade de resolver a condição de estrada em Beata. Música Sef Banca da Ponto, deputada Olinda Guterres considera, ministro de Obras Públicas, Salvador Eusenio Soares dos Respiras, lei e a capacidade de resolver a condição de estrada em Beata e a parte venilada, inclui fatos em Seraceluc. Música 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 Música